Música Parfümünü değiştirmeyi düşündük mü hiç? Niye ya kötü mü kokuyor? Eski tip belki kokuları vardır ya o çam kokusu ağırlıklı. Yani hani feet ağırlığına kalma gibi yani hani işte anlatabilir mi? Música 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 Deu ver se. Hã? O que é que eu tenho? É um espaço aqui. Eu sou de um espaço aqui. Eu sou. Você. Não, agora você vai ter que fazer isso. Tudo bem? Então, é que você vai ter que fazer isso. Então, você vai ter que fazer isso aqui. Você vai ter que fazer isso aqui. Uma coisa aqui. Entrou? Entrou. E aí, você vai ter que fazer isso. Legenda por Sônia Ruberti